A Esther já tem 50 pontos! Fala galera, eu sou o Semon Saju Eu sou a Nanda Chu E nossa Machuquinha Já está tudo preparado aqui Já deixa o seu like, se inscreve no canal A nossa meta para esse vídeo Mil likes Já deixa o seu like aí, mil likes Manda para os seus amigos E vamos lá! Então é o seguinte galera Essa competição Você precisa da bolinha de ping pong Nós já colamos aqui os copos Olha aqui para você ver 100, 50 e 10 pontos Nós vamos jogar lá do outro lado E quem conseguir derrubar Dentro dos copos É o campeão no final De 3 rodadas Nós vamos somar E quem vai ganhar dessa vez? Fala aí filha Eu A Julie, mostra a Julie aí A Julie A mamãe Gente, hoje eu vou ganhar Hoje eu vou ganhar Hoje eu vou ganhar Primeira rodada São 5 bolinhas 5 bolinhas Timóteo, Esther, mamãe e papai E vamos ver quem vai fazer mais pontos Vai filhão Primeiro a jogar Timóteo, vamos ver 50 Vai De novo Tem que jogar Vai E 10 60 pontos 60 pontos Vai filhão Não caiu Vai E 10 10 Com 50 Com 10 70 Última bolinha pro Timóteo E Foi 70 pontos Primeira rodada 70 O que você acha? Ruim Agora é até 70 das paradas Segunda rodada Timóteo tem 70 pontos É a vez da Esther Então vamos lá Vai Primeira bolinha Fora Segunda Fora Terceira E Fora E aí filhão Ela não consegue? Quarta bolinha Esther Você consegue filha Fora Quinta E última Galera é o seguinte Se a Esther Fizer 100 pontos Ela passa o Timóteo Vai Primeira rodada Esther E Zero pontos Filha Explica pra galera O que aconteceu Muito ruim No outro No outro vídeo Eu tava muito ruim Primeira rodada Tezinha Zero pontos É a vez da mamãe Timóteo Quantos pontos você fez? Quem é o líder? Eu Então vamos lá Primeira bolinha Mamãe E agora filhão 100 pontos Vai Segunda bolinha Nada Nada Terceira Meu Deus 100 pontos Você vai virar essa parada Talvez do papai A mamãe tem 200 pontos O Timóteo tem de 70 E a Tézia não tem nenhum Eu vou jogar a primeira Pra começar bem Vai fazer 100 pontos Opa Parece que jogou errado Segunda bolinha Opa Terceira bolinha Não Quarta bolinha Eu vou empatar com a mamãe Vai Opa Zero pontos O grande campeão Não Segunda rodada Olha aqui Quantos pontos Que o Timóteo tem 70 pontos Zero A rainha Dá medo Tezinha Você Zero pontos Segunda rodada Primeira bolinha Vai filhão Errou Calma não Segunda bolinha Ah Terceira bolinha E E Não Quarta bolinha Vamos Concentração O Timóteo Não É o seguinte Galera Quinta E última bolinha Da segunda rodada Olha aqui Filhão Filhão Você precisa de pelo menos Cinquenta pontos Para chegar mais perto Da mamãe Vai Não Não 70 pontos Agora é a vez da Tezinha Segunda rodada E quem vai jogar agora? A gente Vamos ver Esther Moreira Na jogada Primeira bolinha E Não Ele não encostou Vai Segunda bolinha Terceira bolinha A Esther tem zero pontos Galera E fora E fora E fora Quarta bolinha Agora Agora cai Cai no chão Calma Esther É o seguinte É o seguinte Para dar sorte Tem que pedir o que Para a galerinha Deixa o like Pessoal Por favor Vai Quem está Deixando Para mim 100 100 100 100 100 Vai filhinha É agora É agora Oh A Esther Timóteo Quantos pontos a Esther tem? E aí filha Zero pontos Segunda rodada Timóteo 70 pontos Esther Zero pontos A mamãe tem 200 pontos Vai Primeira bolinha Não acertou Segunda bolinha Quase Terceira bolinha E Nada Aquela 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 foi sorte Filhão Olha aqui Ela deu sorte Quarta bolinha Se liga Ah Quinta E última Bolinha Não 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 300 pontos Para a mamãe Meu filho Sabe quem vai ter Que fazer Um milagre Acontecer Eu Papai Segunda rodada A mamãe tem 300 pontos O Timóteo Tem 70 Eu tenho 0 Mas eu ainda vou jogar Agora E a Esther Também tem 0 Então vamos lá galera Primeira bolinha Da segunda rodada Eu já vou começar Com 100 pontos Que é para a mamãe Não ficar muito empolgada Hum Ah Vai 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 Isso Galera Isso Galera 50 pontos Vamos lá Joguei errado Muito errado Galera Eu preciso fazer 100 pontos Para tentar Na última rodada Vencer E 50 pontos Para o papai Vamos para a terceira rodada Terceira E última rodada Olha a concentração Do garoto Filhão Você precisa Sabe de quantos pontos 230 Para empatar Com a mamãe Eu acredito Vai Primeira bolinha É agora Timóteo Para fora Concentra Concentra Segunda bolinha E Uou Vai 50 Você tem 120 pontos Vai Timóteo Não Calma Se você fizer Presta atenção galera Se o Timóteo fizer Duas de 100 Ele passa a mamãe Tem duas bolinhas Tem duas bolinhas A galera acredita E E Vai A última Filhão 120 pontos Para o Timóteo E 10 130 Pontos Para o Timóteo Então bora lá pessoal Terceira E última rodada Galera A Esther Tem Quantos pontos Filhão Zero Zero pontos Mas ela tem Cinco bolinhas Cinco chances Cinco oportunidades E é o seguinte Ela Vai E ela derruba As bolinhas Ela tem Cinquenta Está no jogo Filha Total Segunda bolinha Segunda Vai filha E Quase Vai filha Vai galera Pezinha 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 Vai Esther Vai filha Última bolinha Última bolinha A Esther já tem Cinquenta Pontos 100 Pontos 150 Pontos Filha E aí Galera A mamãe Tem Trezentos Pontos O Timóteo Tem 130 E a Tezinha Tem 150 Essa Já é A última Rodada Se a mamãe Não pontuar O papai Aqui Vai chegar Vamos lá Primeira bolinha 10 Pontos Filha A mamãe Já tem Trezentos E dez Pontos Vai Fora Terceira Bolinha Que isso Que isso Que isso A bolinha Fez uma curva Meu filho Foi com efeito 410 Pontos Vai Quarta bolinha E dez 420 pontos A mamãe Já tem Última bolinha E Zero Pontos Mas eu sou a rainha Da verdade 420 Pontos Sabe quem Que pode Passar a mamãe Agora Filha E eu quero Torcida Terceira E última Rodada A minha Torcida Já está Eufórica A mamãe Tem 420 A mamãe Tem 420 Eu tenho 50 Se eu acertar Quatro Vezes No 100 O que eu Acho Que é impossível Porque a bolinha Nem cabe Lá dentro Ou pode ser Também Que eu consiga Fazer algo Diferente Então vamos lá Galera A mamãe Está ganhando O papai É o último O Timóteo Tem 130 A Esther Tem 150 Eu preciso Acertar No 100 Já começou Mal 10 pontos 60 pontos Para o papai Espera aí Opa Não É possível Galera A última bola Da mamãe Ela fez Uma curva Não existe Isso 10 pontos 70 Papai Já não consegue Mais ganhar Mas vamos ver Ah É isso aí Ó Última rodada 70 pontos E a mamãe Ganhou Galera Nós temos Uma revelação No final Aqui Aquela bolinha Que fez curva Por que ela fez curva? Com a sofrer Vamos ver mesmo Se ele assoprou Olha aqui O Timóteo ficou Com 130 Pontos A Pezinha Ficou Com 150 Pontos O papai Ficou Com 70 Pontos E a mamãe Ganhou 420 Então é isso aí Galera Deixa o seu like E se inscreve no canal E ativa o sininho Fio de basquete Né filhão E Eu acho que quem vai ganhar o basquete É o Timóteo O que você acha Timóteo? Mas antes eu tenho que sair daqui É muito difícil Vai eu consegui Vai A mamãe já saiu E Saí Galera Primeiro desafio concluído Agora nós vamos para o segundo desafio